Jomodas, confecções e calçados é pra você, pro papai, pra mamãe, pra toda a família que quer se vestir bem, pagando um preço bem especial. Mas essa semana, promoção para o dia das crianças que tá chegando. Chega mais porque os meninos adoram essa sandália do Homem-Aranha. Está por apenas R$ 64,90. Já vem com um brinquedinho. Você pode fazer esse valor em três vezes ou então 10% de desconto à vista. Agora, olha essa sandália Frozen. As meninas amam. Já vem com um acessório pra fazer trancinha no cabelo por apenas R$ 59,90. E você já pode compor o visual aqui com o vestido da Frozen. Você gostou, né? Mas tem muito mais. Venha conferir. Do 0 aos 18, moda infantil é aqui na Jomodas, confecções e calçados. O telefone é 3266-8050. Nós estamos aqui na Avenida Suassuna 454, no Jardim Aeroporto. Jomodas, confecções e calçados é pra você, pra sua família que quer se vestir bem, pagando um preço. Olha só, bem baratinho. Você vai gostar. Vem pra cá.